Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON What's up? Hoje a gente tá aqui pra fazer esse môrebo Que é bem Legal e não vai cola então vamos lá Pedro let's play ok então vamos lá para essa receita para fazer essa amoeba a gente vai precisar de água corante da cor que você quiser e goma de tapioca e maisena aqui é a gota que você quiser é, coloca aí, vamos vendo para não ficar muito escuro ó, ó ó mamãe que bonito, né coloca mais isso ó agora coloca aqui e as colheres coloca água aqui agora coloca a goma de tapioca agora mexe agora mexe agora mexe vai ficar claro demais, não vai? mas quando for ali no fogo ele vai ficar o vermelho você colocou porque sai o branco quando vai no fogo ó, aqui vou colocar mais outro mas pronto tá bom? não adianta ó pronto agora vamos colocar agora tem que ser um adulto para colocar na água só fazer bem Vamos lá. Agora você joga maisena aí e vai mexendo até parar de desgrudar. Eu jogo maisena, eu jogo aqui. É uma colher? Vai mexer com as mãos ou quer ir começando com a colher? Começando com a mão. Com a mão mesmo? É com a mão. Então boa sorte! Boa sorte Pedro! Eita! Eu peguei e está macio. Está macio! Olha a gelatina! É igual a gelatina. Olha! Vai! Quero mexer! Quer mexer? Então mexe! Vai! Pode? Junto? Pode! Vou tirar meu anel. Esse é um anel de casamento. Que romântico! Estão mexendo até parar de desgrudar. Ai que gostoso! Eita! Estou indo pãozinho! Não tenho problema! Pãozinho desse! Tchiu! E olha o tamanho! Ai que gostoso! Obrigado. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um like aí embaixo. Tchau! Tchau! Tchau!